200 gramos O que é? O que é? Vamos sair caraco O que é? Caveira bicho, saia meu Amanhã a porrada Comer a porrada amanhã Aê 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 É amanhã a luta bicho, é amanhã É amanhã É amanhã É amanhã a luta É amanhã aisha É amanhã a gente É amanhã a galá É amanhã a galera A CIDADE NO BRASIL 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 ANJADA DE LUGUNDAR Ú diferente O ARRI A accepted ANJU 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 Obrigado, galera! É o mundo que torceu! A King é o futuro campeão mundial, porra! Isso aí! Segure que eu tô chegando! The King, porra, Brasil! É! Fala! Vou correr, velho! Vou correr! Vou correr! Caramba! Valeu, Riker! E aí, puta grossa! Aê! É nossa! Vira aí a bandeirinha aí, ó! Vira aí, senhores e senhores, o palio da pelea! E vem a todos, Ripson Ovaldo, que é o final de contato. Campeão e encargação para as instituições, para as instituições, para as instituições. E vamos entregar o síntoma de campeão, o diretor do Porto da Municipalidade de Asunção, para o professor Tomás Joller. Felicidades, Samuel, o senhor, diretor do Porto da Municipalidade de Asunção, atribuiu para as instituições, para as instituições, muito bom. Por uma questão de cortesia, um abraço para o campeão Riga Moura. Muito bem, rica, felizmente. Graças ao Paraguai. Foi uma honra ter a vontade de dar o show aqui. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Chaves, ao grande campeão, ao Jumarinho, ao meu primeiro evento, ao pessoal aí da transmissão. Muito obrigado mesmo. E a senhora chega maravilhosa aí. Obrigado, Alexandre Chaves. Obrigado.